E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou a região centro-oeste paulista nesta sexta-feira. Ele passou pelas cidades de Bauru, Marília e Pederneiras. Em Bauru, o governador fez a entrega de 26 novos leitos no Hospital das Clínicas e anunciou repasses de 80 milhões de reais para a unidade. O primeiro compromisso político do governador Tarcísio de Freitas foi em Bauru, com a presença de autoridades local, estadual e federal, para o anúncio de 26 novos leitos no Hospital das Clínicas, mais o repasse de 80 milhões de reais para a unidade. O Hospital das Clínicas é uma demanda antiga da cidade de Bauru, da região, o hospital que durante 20 anos não conseguiu funcionar na plenitude. Nesses primeiros seis meses, nós já fizemos 52 leitos funcionando, 20 leitos de clínica médica, 10 leitos de UTI pediátrica, 16 leitos de enfermaria, 6 leitos de UTI adulta, funcionando agora na primeira semana de agosto e com uma verba inicial de 30 milhões. O governador também inaugurou, junto com o presidente da APAI, a nova unidade para atendimento ambulatorial para crianças e adolescentes. A nova sede conta com 25 salas, com a capacidade de atender 400 estudantes da rede de ensino estadual, serviço pioneiro no Estado. Governador Tarcísio de Freitas ainda foi questionado sobre a nova reforma tributária e o quanto isso irá impactar o Estado de São Paulo. Eu entendo que a gente não tem, a gente tem um mecanismo de transição que é bastante alongado, que dá proteção para estados e municípios, dá blindagem para perda de arrecadação. Pelo contrário, então acho que a gente tem uma manutenção da arrecadação e ao longo do tempo, com o crescimento do país, com o crescimento da atividade econômica, e vamos lembrar, o Estado de São Paulo deve ser muito beneficiado, porque quando você acaba com a guerra fiscal, a gente vai ter mais facilidade de atração de empresas. Tarcísio também falou sobre o andamento do processo da Malho Oeste. A gente tem tudo para reativar a Malho Oeste. A gente está vendo o crescimento, por exemplo, mineral no Mato Grosso do Sul. Isso aí viabiliza o deslocamento via Malho Oeste do Mato Grosso do Sul em direção ao Porto de Santos. É uma conversa que nós vamos ter no Ministério dos Transportes. Em seguida, o governador foi para Pedeneiras, onde participou da inauguração da nova creche, que terá capacidade para 130 alunos, e da clínica veterinária Meopet Container, consultório para atendimento clínico gratuito para cães e gatos. À tarde, visitou Marília para a entrega da revitalização do restaurante do programa Bom Prato. A agenda do governador na região encerrou com a presença na 62ª Feira do Ovo, na cidade de Bastos.